Muito bom dia amigos internautas, nesta manhã, manhã de quinta-feira, gloriosa, ventando, nós estamos aqui na Arena Botafogo, ao lado do presidente Clodoaldo, e vamos lembrando aí, fazendo uma panorâmica aí, o parceiro, o Neto, tá aqui ó, a Arena Botafogo tem um campo de terrão, que não pode deixar de faltar, tem também a quadra de areia, e o campo, o gramado aí, né, que você vê aí do Botafogo, esse campo aqui já teve muitas finais de campeonato, que rodou por aqui, eu fiz muito som naquela época, aqui nesse lindo gramado, que é muito bem cuidado, pelo Clodoaldo, que hoje é presidente do bairro da Vila São João, Clodoaldo, faça o favor, vem aqui dar um bom dia pra gente aqui, bom dia Clodoaldo, como é que você tá, tudo bem meu querido? Tudo bem, graças a Deus, tô aí no começo de uma caminhada, pra trazer o melhor aqui pro nosso bairro, pra nossa sociedade aqui, que aqui é um bairro muito carente, em parte de esporte, né, no caso a gente tá lutando pra gente trazer benefícios aqui pro nossa população, trazer parceria, pra tá educando nossas crianças, pra tirar da rua, pra gente tá melhorando o bem-estar do nosso bairro aí, pra gente tirar aquelas imagens que tinha a São João, né, Então, pessoal, a gente tá aqui na luta, querendo o melhor pra nossa comunidade aí, eu opinei que eu já fui presidente uma vez, e agora tô aí novamente, na luta, que agora aproveitando essa administração que é do Ângelo Guerreiro, com o Cassiano Maia aí, dando aquele apoio, né, então é dessa forma, eu quero fazer o melhor, vou dar o meu melhor pra nossa comunidade, que eu fui nascido e criado aqui no bairro São João, eu tenho uma história aqui dentro, tenho uma história no Botafogo, né, inclusive tem duas entidades hoje, né, porque o esporte aqui, o pessoal procura muito, que tem o União São João, que tá entrando aí também no regional, né, que a gente vai lutar pra tá apoiando essa entidade, que é o União São João, que é o time do bairro também, e tamo aí na luta aí, procurando melhoria, inclusive hoje vai ter um treino aqui do time da cidade, né, que pediu o apoio aí, e eu tô cuidando aqui pra ele chegar a ser bem recepcionado, como nós já fez duas vezes, e é isso aí pessoal, e aqueles que também querem apoiar aqui o bairro aqui, em parte aí de, os empresários, né, que unir forças, porque aí ajuda no coletivo, ajuda as crianças, ajuda os adolescentes, e ajuda a comunidade no geral, e ajuda a sociedade, beleza pessoal? E é isso daí, e eu conto com vocês aí, beleza? Beleza, tá aí, ó, o Clodoaldo, né, presidente do bairro, vamos lembrando aqui, Neto, por favor, é, União São João Esporte Clube, é, tem, é campeão, fundador Lauro Nunes, presidente, o Valdir, tá, grande Valdir, parceiro da gente, Botafogo, também é campeão, fundador João, é, Decidério, o presidente é o Du, então, é, oitenta e duas vagas de emprego pra hoje, já, já, o Neto jornalista vai passar pra vocês, Castilho, nuvens, pairam sobre, sobre, Castilho, vai chover? Ah, pode chover, pode chover, pode, não pode chover, vai que chove, mas vinte e três, a máxima não passa de trinta e três, vai tá mais fresco do que Castilho. Muito bom. Santo do dia, hoje é dia de São Zeferino, veja o vídeo e conheça a história deste santo. Três Lagoas, campo de futebol do Jardim Novo Alvorada, passará por obras de melhorias. Três Lagoas, tem mais, tem mais, é, Três Lagoas, veja o vídeo de como é feita a manutenção nos piscinões, é, isso é muito importante, viu, gente? Tem mais, é, comandante do quinto grupamento de corpo de bombeiros, faz uma atualização da operação, é, Cisalpina e você pode ver o vídeo. Três Lagoas, se eu tiver fora da imagem, você pode falar, viu, Neto? Tá ótimo, então vamos lá. Três Lagoas. Exato, exato, por causa do vento. Confira o ranking das vias com mais acidente neste ano, hein? Estado, viatura da Polícia Rodoviária Federal é destruída por incêndio que ameaçou as margens da rodovia. É mole, rapaz? Três Lagoas agora, chega a 13 o número de vítimas de família que teve 5 presos por estupros, né, Tô? Fala sobre isso. É uma história muito triste essa, né, que a operação soldou-me-boborra, comandada aí com o doutor Andemir Macedo e mais 5, mais 4 delegados, 24 agentes, tá tudo nos três sites. Seu Víria, prefeitão, doutor José Fernando Barbosa e o deputado Gerson, claro, tá lá no site, foi, é, ontem, logo a tardezinha, já foi subido. Recebem a garantia de asfalto na AMS 444, ligando se ouvir a inocência, importante. Atenção, estão abertas as inscrições para o curso de fotografia em Três Lagoas. Tem mais, é, vereador, bazé, pleteia, semáforo, pavimentação e recapiamento. Abraços, 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 abraços. É, mandar aquele abração aí para os prefeitos que acompanha realmente a gente, viu? Doutor José Fernando Barbosa, Paulo Boaventura e Ângelo Guerreiro, tchê, 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 que sempre estão acompanhando nossos portais de jornalismo. Muito obrigado, hein? Estão abertas as inscrições para o curso de fotografia em Três Lagoas. Três Lagoas ainda, Prefeitura Estuda Estratégica. Ah, atenção, essa aqui não vai ser de velocidade, não. O prefeitão Ângelo Guerreiro, juntamente com a secretária de saúde, juntamente com todas as suas secretarias, sabe o que ele está fazendo? Ele quer zerar a fila de exames e cirurgias em Três Lagoas. Isso aí é uma doença que vem a longos, a longos, a longos. E agora, Ângelo Guerreiro vai, se Deus quiser, acabar com essa fila. Pode não acabar, mas que vai diminuir. 80% vai. Parabéns, Guerreirão. Atualização sobre o Covid-19 nos três municípios. Selvíria, em Campo Grande, Secretaria de Assistência Social de Selvíria, solicitou recursos para aquisição de veículos e construção da cidade da criança. Olha aí, Castilho agora. Cuidado, falso. Atenção, Castilho. Falso policial militar tenta dar golpes no comércio. Ah, vai virar mania. Hoje é dia D, Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Dia do Catequista. Dia das vocações leigas. Dia do vovô. Aniversário de Campo Grande. Neto, em Campo Grande é aniversário, mas muitas empresas e lojas estão abertas no dia de hoje. O que você tem que fazer se você vai para Campo Grande, Neto? Exatamente. Campo Grande hoje completa 122 anos a nossa cidade morena do Mato Grosso do Sul. Mas como o feriado de aniversário já foi antecipado, muitos órgãos públicos e privados vão funcionar. Para você não perder a viagem até a capital, vai fazer alguma coisa lá, liga antes, porque talvez a sua ida seja perdida. Ou não, né? Exato. Então não é feriadão. Muitas coisas vão funcionar hoje em Campo Grande. Beleza. E como o Clodoaldo já disse, nós já logo no começo da nossa matéria, falamos sobre o treino do Translagoas Esporte Clube, que treina hoje aqui no Campo do Botafogo, às 15 horas é o treinamento, sub-17 e sub-20. O treinamento é hoje aqui no Campo do Botafogo. Já terceira vez disso, né, Clodoaldo? Terceira vez que o Translagoas Esporte Clube vem para cá. Lembrando também, atenção, Ellen Cristina. Lembra da Ellen, aquela amazona que participa dos três tambores e tem problemas? Então, ela ficou com o quarto lugar no último campeonato realizado em Aracatuba. Disputa em três tambores. Está também lá no site para você. Tem certa deficiência. Deficiência, é. Desculpa a colocação, sem problema não. Tem certa deficiência. Apaga o que eu disse e retorna o que eu falei. Vamos lá, voga de emprego. Bom dia a você, Cardoso. Bom dia, Alcione. Alcione é a mãe da querida Ellen. A Ellen, nossa medalhista, campeã nos três tambores. Já temos uma matéria muito legal com a Ellen. Mas um abraço a você, Alcione e Ellen. Um abraço também ao pessoal aí do pessoal do Marcos Bazé. Vereador Marcos Bazé está com os projetos legais. É um vereador que nós vamos entrevistar também, Cardoso. Gravar vídeo com ele, porque ele tem muita coisa para passar para a nossa população. A Pfizer, boa notícia, a Pfizer anuncia que vai começar a fabricar a vacina contra a Covid no Brasil. Olha que boa notícia. A empresa medical Pfizer, né? Ela anunciou que a partir de dois mil e vinte e dois vai fabricar vacina contra a Covid em nosso país. Graças a Deus. Bom dia, Silvíria. Bom dia, Castilho. Bom dia, minha amada Três Lagoas. Hoje estamos no bairro São João, aqui nesse bairro maravilhoso, em um dos campos mais bem cuidados da cidade. Aqui o Curuno, o Clodoaldo e todo o pessoal da Associação de Moradores do bairro São João cuidam deste campo. E hoje, a partir das quinze horas, você está de boa, você que não tem nada para fazer hoje à tarde, venha curtir aqui, lógico, sem aglomeração, com distanciamento social, o treino do Três Lagoas Sport Club Sub-17. É um treino muito legal, o técnico é um técnico capaz, a equipe é muito boa, os meninos são muito bons de bola. Se você não tem nada para fazer, venha aqui às margens do campo do São João participar. Oitenta e duas vagas de emprego nesta quinta-feira. A ajudante de açougueiro, continua duas vagas, Cardoso. Você que sabe desloçar, coisitar, duas vagas para você. Auxiliar de logística, entrou hoje essa vaga, duas vagas para você que tem o curso de logística, ou auxiliar de logística. Auxiliar de produção, vaga nova também, sete vagas. Auxiliar de produção, sete vagas. Auxiliar de mecânico, aquela vaga que não precisa ter experiência, Cardoso. Ou não precisa ter experiência, vai aprender a trabalhar, e são duas vagas que não querem ir embora. Mas gente, está acontecendo, a luz aqui não está ajudando muito não. Costureiro industrial, nove vagas, borracheiro cinco. Desenvolvedor de sistema de informação, Cardoso. A pergunta de um milhão, quantas vagas? Quatro. Essa vaga não vai embora, pelo jeito. Encanador, quatro também. Gerente comercial, um líder de manutenção de empilhadeira, uma vaga. Auxiliar de... Ah, motofretista. Essa aí é uma vaga que entrou hoje, motofretista. Só que o pessoal do SEAT, só esqueceu de colocar a quantidade das vagas. Mas, você entra lá nos sites, e você vai saber o que precisa para trabalhar de motofretista. Motorista carreteiro também. Entrou vaga motorista carreteiro. Agora o destaque, Cardoso. O destaque fica por conta de 16 vagas para operador de loja, e 16 vagas para operador de venda. São 32 vagas para você, nesta quinta-feira, na Casa do Trabalhador. Rua Munir Tomé, 3929-1936, 3929-1938. Pela manhã, Cardoso, agora o nosso prefeitão, Ângelo Guerreiro, tchê, 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 ele acorda cedo, homem. Quatro, quatro e meia da manhã, já está na rua, já. E o prefeito está gravando todos os dias um bom dia, Traga Goas. Se você quer dar um bom dia para o prefeito, lá pela manhã, está no site, a gente compartilha a publicação dele. Ele joga no Facebook dele, em particular, e nós compartilhamos o bom dia do prefeito Ângelo Chaves Guerreiro. Para vocês, um bom dia, nosso abraço todo especial hoje ao pessoal de Campo Grande. Tem muitos tregargoenses que moram em Campo Grande, tem Campo Grande, Campo Grandenses que moram em Tregargoas. A vocês, a nossa querida capital morena, um nosso querido abraço e um feliz aniversário para a cidade. Finalizando, jornalista Adilson Cardoso. Aí, é nóis, é nóis. Salve, salve, hein? Bom, a todos os internautas, 3 Agosto no ar, webfavorita.com.br, Castilha Notícia, tenham todos um bom dia.